Quem está de saída é Gonçalo Carneiro O atacante sequer participou dos últimos treinamentos com o grupo São Paulino que deve ter anticipado a rescissão de contrato que estava prevista para o dia 31 de março O jogador não fará nem mesmo parte do período de observação do novo treinador As situações são as nossas situações Não sei que não existe como foi As situações são situações particulares Entendam que a decisão foi muito rápida Sem treinamentos, eu tive que fazer a lista na cena Comecei a trabalhar na sexta-feira Se eu tive que fazer uma lista Pode ser que eu tenha equivocado Que eu tenha sido injusto com alguém Mas as decisões do Paulista Não sou eu que por mim, eu curto agora O novo treinador aproveita o início de trabalho e de temporada Para aos poucos deixar o São Paulo com a sua cara Em pouco tempo já mostrou que personalidade para isso O argentino tem de sobra Eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que eu tenho